Então pessoal, passando por aqui, gravando esse vídeo, né? E hoje eu quero deixar um alô para os pessoal que você não está me pedindo aí nos comentários Na final desse vídeo eu vou estar mostrando para você uma ovelha pariu de dois E vou estar explicando todo o passo a passo, como você possa estar fazendo esses burreguinhos ficarem em um bom escolo, né? Como você possa estar fazendo a aplicação de produtos Todo o manejo completo para você ter um bom desenvolvimento nos cordeirinhos novos Então, o meu alô de hoje vai para meu amigo Genilso Genilso de Tenório, em Betânia, Pernambuco Então, estou deixando esse alô para meu amigo Genilso Valeu, meu amigo, um forte abraço, é nóis e tamo junto E para todos vocês que sempre estão acompanhando o meu trabalho aí no dia a dia e no YouTube, né? Então pessoal, se você preferir, né? Deixe aqui embaixo nos comentários, aqui embaixo no vídeo O seu nome, o nome da sua cidade Que eu posso estar mandando um alô para cada um de vocês Então, bora o vídeo da ovelha parida Então pessoal, qual é o primeiro passo, né? Qual é o primeiro procedimento Que a gente possa ter uns cordeirinhos de bom escolo, né? Então, vou estar falando para você todo o passo a passo O primeiro passo é Eles mamarem o primeiro leite da mãe Que é muito importante Mamar o primeiro leite da mãe, que é o colosso Tem que mamar esse colosso antes das duas horas de relógio Para ele estar saudinho, né? E ter um bom desenvolvimento O segundo passo é É cortar o umbigo umbilical Deixar uma pontinha do umbigo aí sobrando Mais ou menos de meio centímetro, né? Para você estar curando, passando a tintura de iodo com álcool Para não pegar a infecção no umbigo E nem pegar algum tipo de bactéria Porque a tintura de iodo com álcool Combate todo esse tipo de bactéria, né? E completou aí pessoal De 3 a 5 dias de vida Esses borreguinhos Você aplica 2ml de ferrodeco, né? Aplica que entra muscular Na coxinha deles aqui atrás De 3 a 5 dias de vida Porque eles nascem com ferro baixo Tem que aplicar o ferrodeco, né? E tem que ter, pessoal Muito importante também Tem que ter o clipe O clipe feed, né? Que os borreguinhos É... Para comer a ração de crescimento Eles entram e saem Nessas laterais, né? Para comer essa ração Fazer essa alimentação da ração de crescimento E saem para mamar na mãe deles E é muito importante Quando eles completarem aí De 5 a 8 dias de vida Eles já começam Comer a raçãozinha aqui de crescimento, né? Então não pode faltar É o clipe É... Dentro da baia dos animais Que a gente também está pensando, pessoal De... De trocar o clipe, né? Mudar o clipe Fazer outro clipe novo Então assim, se a gente mudar Esse manejo aqui na propriedade Eu vou estar gravando um vídeo E vou compartilhar com você Todo esse manejo Do clipe novo, né? Mas por enquanto a gente está usando esse É... Para estar dando o desenvolvimento Para os cordeirinhos novos Então... É... Completou aí 30 dias de vida Esse cordeirinho novo aqui Você vacina É... Aqui eu faço a aplicação de vacina Convectin 9 Então, completou 30 dias E você Aplica 2ml De vacina Convectin 9 Que eu também já tenho um vídeo postado No nosso canal aí Como você possa estar fazendo a aplicação, né? Entre a pele e a carne, né? E do lado do animal, ó Você possa estar puxando Essa pelinha e fazer a aplicação De vacina E completou mais 30 dias aí De vida É... Você aplica mais 2ml Que é a segunda dose da vacina, né? E aí agora você deixa para vacinar Junto com o rebanho adulto Que o rebanho adulto aqui, pessoal Eu vacino duas vezes no ano De 6 em 6 meses Para a gente ter Um bom desempenho nos animais E os animais saudáveis, né? Para não correr risco De... Estar... É... Adoecendo os animais Que a vacina que a gente usa aqui, pessoal É o combate De 9 a 10 tipos de doença no animal Então... Ter uns animais Saudáveis E com quantos dias Que eu solto esses cordeirinhos É... Para os piquetes Junto com a mãe, né? É... A partir de... De 8 dias, pessoal 8 dias Eu já começo Soltar essa ovelha parida Junto com os cordeirinhos novos Porque não pode soltar agora Porque esse está novinho, né? Está recente Não vai aguentar ir para os piquetes Então é ideal você deixar a ovelha parida Na maternidade Igual está aqui Porque o preto está 8 dias É... De nascimento aí, né? Aí você já leva Esse cordeirinho junto com a mãe Para os piquetes Que está durinho Com oito dias Já está bem durinho Você já vai aguentar ir Já vai aguentar caminhar E já ir para os piquetes, né? E aí você me fala Pessoal E para vermifugar Para vermifugar também é importante A ovelha pariu, pessoal É importante você Dar um reforço de vermífio, né? Para não correr risco De pegar a verminose Porque ela vai fazer toda a limpeza No filho dela, né? Nos cordeirinhos novos E aí vai correr risco Pode pegar a verminose Então você faz a aplicação De vermífio E os cordeirinhos novos Quando nascem Os cordeirinhos, pessoal É... Aqui na verdade A gente faz o exame OPG Antes de vermifugar Mas se você não puder Fazer o exame OPG Na sua propriedade A partir de 10 quilos acima Os cordeirinhos novos Você já Faça a aplicação de vermífio, né? Para estar tendo todo o controle Da verminose nos cordeirinhos novos Porque também, pessoal Não pode vermifugar Os animais novinhos demais Porque os órgãos estão recentes, né? O primeiro leite da mãe deles Já é o vermífio Então isso é muito importante Deixa a partir de 10 quilos acima Se você puder dar um vermífiozinho Um reforço pode dar Mas novinho não pode Menos de 10 quilos não pode Porque os órgãos deles estão recentes, né? Então não está preparado Para receber aquele vermífio Porque o vermífio Já é o primeiro leite da mãe Que é o colosso Então deixa isso ficar bem graúdo aí, né? A partir de 10 quilos acima Aí você dá um Um reforço de vermífio Se você gostou Desse manejo de hoje Já vai deixando aquele joinha Para nos ajudar no nosso canal Se você quer novo Se inscreva Ativa o sininho Para não perder o próximo Vai ter vários manejos aí no nosso canal Um forte abraço E um bom domingo para todos vocês E um bom domingo para todos vocês Vamos lá.